E aí, galera! Ué, a câmera tá mexendo? Brincadeira! A câmera continua parada aqui no tripé e nesses eye drops você vai descobrir que segredo é esse que é usado em cenas de ação desde o seu feed do Instagram até as telas dos cinemas. Bora lá! Bom, e a gente tá aqui no Premiere e é claro que pra uma boa cena de ação a gente precisa de várias técnicas de edição e uma boa captação, uma boa gravação. Só que tem um toque especial que pouca gente conhece, que é o plugin chamado Deadpool que eu deixei aí o link na descrição, é só você clicar que vai baixar rápido, automaticamente, de graça. E pra gente colocar ele aqui no Premiere, a gente vem aqui nessa aba de efeitos aí você vai clicar aqui nesses três tracinhos e vir aqui em importar pré-definições. Aí você vai selecionar ele e dar ok. Logo ele já vem aqui pra sua aba de efeitos e aí é só você abrir que você vai ver a quantidade de pré-definições que tem, todas diferentes, com shakes diferentes pra diferentes tipos de câmera, tipo de lente, tipo de gravação. Pra você facilitar a entender isso aqui, óbvio que você pode ir testando, colocando, mas pra facilitar você pode traduzir cada um pra ir entendendo, ó, isso daqui é especificação de lente e tudo mais. E eu vou adicionar aqui essa primeira opção, primeiro, esse aqui é o vídeo que eu baixei pra dar de exemplo, é um vídeo paradão, tá em cima de um tripé, a câmera, e eu vou adicionar aqui, arrastando pra nossa camada e vou dar play. Logo já fica nítido que tá sacoadindo, chacoalhando, que tem alguém segurando a câmera, fica algo mais dinâmico, mais ação. E uma curiosidade legal, como o nome já diz, Deadpool, foram os produtores do filme, que foram em busca de um desenvolvedor pra produzir esse lindo plugin, pra facilitar os renders e a produção do filme. Então, legal, né? Se otimizou a produção de um filme, vai otimizar a sua produção também, com certeza. Se você gostou muito desse plugin, de conhecer a história dele, então envia esses eye drops pra todos os seus amigos. Se você não foi inscrito no canal, se inscreve pra conseguir receber mais dicas e assim. E se você gostou, claro, deixe seu like. Até a próxima! Tchau, 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 tchau.